Mulher, só mais uma qualquer. Eu mereço respeito. Também tenho o coração dentro do peito. Meu corpo é meu. Seu desrespeito doeu. O problema não são os homens. Aqui os meus direitos somem. Independente do gênero, somos todos iguais. Só queremos a paz. Um dia isso tem que acabar. E quando esse dia chegar, felizes vamos ficar. Pois todos saberão que as mulheres não servem só para limpar, passar e cozinhar. Também sabemos lutar. Grite, 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 grite. Lute, 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 lute. Não vamos mais aceitar. E aí E aí